Aproveitando a ocasião da vinda do presidente da Acrimat, Oswaldo Ribeiro, no lançamento do Acrimat em Ação 2020, aproveitamos para questionar o presidente de como será o apoio por parte da Acrimat aos produtores da região, quanto ao assunto Pantanal do Guaporé. O presidente afirma que durante a última sexta-feira esteve em reunião com os produtores para debater este tão importante assunto. Com certeza, hoje viemos mais cedo um pouco, ficamos hoje à tarde duas horas sentados discutindo esse tema, nós estamos sentados em parceria Acrimat com a SEMA, trouxemos toda a equipe técnica e com certeza nós vestimos, Acrimat vestiu esse problema, nós vamos tentar resolver isso aí o mais rápido possível. Até porque de certa forma muitos estão preocupados com o crescimento agora que vem implantando ainda mais a agricultura também na região, a pecuária cresce cada vez mais, gera essa preocupação. Então, Ponte de Lacerda não pode ficar desarmado, nós temos que trazer todas as ferramentas, toda a ajuda possível para fazer essa região virar mais sucesso ainda do que é.